E bora falar do destino da Prada, onde os modelos saiam dessa casinha de madeira que lembra a casinha da árvore, né? E a Milcha Prada falou sobre essa questão da liberdade, da juventude, que possibilita que você possa usar qualquer coisa sem ser julgado, vamos dizer assim, né? Que com o tempo a gente acaba se limitando bastante nas vestimentas, então ela explora muito isso, encurtando muito as peças, né? Ela trabalha muito com proporção aqui nessa coleção. Então aqui nessa primeira parte, que parece que os sweaters estão sendo usados com peça por baixo, na verdade é uma malha única. Depois ela traz duas peças, mas tudo muito encurtado, como se estivesse usando roupa de criança mesmo, assim. É muito interessante a forma como ela traz isso, né? E ela traz a calça com esse cinto que dá uma impressão de cintura baixa. Aqui ela traz todos os casacos encurtados na manga, que é uma tendência, né? Porque a Silvia Fendi também trabalhou isso na coleção masculina, que a gente tem uns sobretudos que parecem minúsculos mesmo. Realmente parece que eles estão usando roupa de criança. Então ela basicamente trabalha só proporção mesmo nessa coleção toda, tipo, não tem muita coisa assim no sentido diferencial, mas no sentido criativo, né? É um detalhezinho ou outro. Também ela traz essa roupa de adolescente. Aqui ela trouxe o trabalho do Bernard Buffet, que perguntaram pra ela por que ela usou a estamparia da arte dele. Ela falou que foi só porque eles gostam do gráfico. E esses óculos, eles traziam imagens de paisagens, que teoricamente é onde tá a mente aí das pessoas naturalmente. E basicamente esse foi o desfile. E essa é a Miúcha mandando um beijinho pra vocês. O que vocês acharam? Me contei. E aí E aí